Fala rapaziada do meu canal Moisés Ceará na área, gente deixa o seu like, muitas pessoas viu tá, vê os vídeos e não dá uma curtida, deixa o seu like gente, pra fortalecer o canal, aperta o sininho pra receber as notificações, gente, hoje eu vou falar minha mãe, você lembra da antiga que você pegava a televisão, trouxe assim ó, a antena, aí o outro irmão fica lá dentro de casa e dizia assim, tá bom não, trouxe mais um pouquinho? Olha rapaz, tá só choviscando, tá chovendo é? Mexe mais um pouquinho, ah tá bom, tá bom, tá bom, aí a mãe pensa, quando ela vai falar comigo, né, que eu sou do Ceará, Caraú, tô trabalhando agora em São Paulo, aí ela pensa que vai falar comigo, é desse jeito, aí ela pega o celular e fica assim ó, procurando sinal, rapaz mas aqui tá tão ruim, eu vou marpar ali, aí vai pra um canto pro outro procurando sinal ó, ela vai assim, Rapaz, que eu acho que tá melhor, cadê tu, que eu não tô te rendo? Tá tão ruim essa ligação, que eu não tô nem te rendo, tá tudo chuviscado, eu não tô te rendo, não, ela ficou, ela não tô de direção, procurando canal, é isso aí gente, deixa o seu like, esse é a minha mãe, tá, procurando sinal. Tchau. Tchau. Tchau.